E aí, hoje eu vou falar com você sobre um dos passos que você precisa fazer na hora que você vai reanimar um paciente. Então, na hora que você chegou lá e você encontrou o paciente desacordado, a primeira coisa que você precisa fazer, além de checar o pulso e ver se esse paciente tá realmente parado, é chamar ajuda. É muito importante que você chame alguém pra te ajudar. Por quê? Se você vai precisar reanimar esse paciente, primeiro você não vai aguentar reanimar ele sozinho. Então, muito importante você ter alguém pra dividir as compressões até que chegue um suporte avançado, se você tá pensando que tá na rua. Se você tá dentro de um hospital, você tá no plantão, na emergência, e aí você chegou, tá avaliando os pacientes que estão lá internados, e você ainda ficou com o paciente parado, você não vai conseguir fazer tudo sozinho também. Então, chama ajuda pra que venha o carrinho de parada e você tenha mais equipamentos pra poder dar o suporte avançado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar ajuda. Se tá no hospital, chama, grita, parada, e pede pro pessoal vir. Chama o carrinho de parada, se tiver algum outro sinal de comunicação, usa o sinal que você tiver, e comunica à equipe pra que você tenha o suporte adequado. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, mas espero que tenha trazido informação importante, que você tenha ficado presente pra algo que modifique as suas condutas no dia a dia. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com algum amigo ou alguma amiga pra que ele não vacile durante os plantões. Se por algum caso ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em responder pra ficar tudo o mais claro possível. O vídeo de hoje fica por aqui, vejo você no próximo vídeo.